Ah, isso é pra essa galera, viu? O cara, esquece que eu tô de V10, mano, porra, tudo maquinado, 16x, duas geração, o veterano não sei quanta geração a frente é, não sei quanta geração. A CIDADE NO BRASIL Onde ele vai, Truta? Ah, vai tirar a fotinha Tá filmando e é monobonho e não vira louco de caralho Vindo da rua, é monobonho e não vira louco Vindo da rua, é monobonho e não vira louco Vindo da rua, é monobonho e não vira louco Vindo dos pontos turísticos na cidade Tó, se divirta Deixa eu ver Deixa eu ver Aproveitar que tem bateria Deixa eu ver se o Z10 Z10? É Deixa eu ver se Deixa eu ver se Quarenta e cinco Cinquenta Vão até só cinquenta Porque o brinquedo não é meu, né Cara Então Cadê os caras? Os caras ficam lá pra trás Você é louco Gostei É, ó Ele é bem ágil O tamanho dele é bem ágil Acelera bem Acelera bem até Eu vi O Fito, ó O que é o teu posto, ó? Você é botão de seguro isso aqui? Você é botão de seguro? Seguro? Claro, claro Agora ele se preocupa Mano, tem muita ondulação que você nem percebe Muito legal, sem vibração Sem barulho na orelha E o monoboy ainda vive Com o brinquedo dos outros, mas tudo bem Ok E os caras? Vou dar ciclovia, vou desigualvia Váixos a gente pega mano, qualquer monociclo eu ando, vamos alcançar eles é legal viu, gostei postinho nem parece ser pesado, tá ligado, cadê o monster, o monster você acha que é mais pesado a impressão é que o monster é mais pesado nossa minha verdade tá chorando, tic 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 eu vi, eu vi, mano ixi toma isso toma isso toma esse seu brinquedo novo o japonês não vai descontar a queda faz parte eu tô no crédito ele nem lembra da queda tava loucão eu sei que a gente mal trocou ele virou aqui tava bêbado subindo eu que bebo ele que cai nossa japonês, você tá dando os cara errada é mais alta essa porra pô, tirei o celular da minha cara aí por favor mano que eu tô com uma infecção fudida no olho a temperatura é bacana baixou também, chassi de grill não, chassi de boiola nossa com esse cabelo, velho vai cair até pontuação vai cair até pontuação né fudida se um cabelo desse me entregar alguma coisa mano, eu falo leva embora oh, eu tô recebendo uns olhares diferentes viu mano sim, tá estranho pra caralho o cara querendo te dar uma uma na fuça de mulher querendo botar fogo não tem tem que desligar o meu eu desliguei melhor desligar mesmo